Olá! Tudo bem? Seja bem-vindo ao canal! Hoje você vai ter acesso a mais uma notícia quentinha em primeira mão. Para não perder mais nenhuma novidade deixe seu like e se inscreva no canal. Eleitores de Bela Vista do Maranhão testam Malvaúna Eletrônica neste domingo dia, 21. Eleição simulada conta com a participação de 11 colégios eleitorais e testa vários dados num ambiente simulado ao real do dia da votação. Os 10.338 eleitores da cidade de Bela Vista do Maranhão, a 241 quilômetros de São Luís, estão testando, neste domingo dia, 21, a nova urna eletrônica que será usada nas eleições deste ano no país. Com a participação de 11 colégios eleitorais, a eleição simulada no município testa vários dados num ambiente simulado ao real do dia da votação, só que com candidatos fictícios. Segundo o secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, TRMA, Gualter Gonçalves, a nova urna eletrônica em comparação ao velho modelo tem vida útil mais longa, o que diminui custos de manutenção. Ele diz que o novo modelo, entre suas modificações, preza pela acessibilidade. Nessa eleição propriamente dita a maior inovação é a nova urna eletrônica. Nós estamos com foco neste teste na nova urna eletrônica vendo como vai ser este comportamento do mesário com essa interação com essa nova urna, do próprio eleitor com a nova urna e também em relação ao software, já que houve algumas modificações do software, principalmente no sentido de melhorar as questões relacionadas à acessibilidade, afirma Gualter Gonçalves. O segurança Naldo Antônio Silva Souza, de 24 anos, que é morador da cidade, disse que participar da eleição simulada foi gratificante porque deu notoriedade para a Bela Vista do Maranhão. Porque além de testar a nova urna eletrônica, evidencia a cidade de Bela Vista como sendo a primeira com uma eleição simulada, ressalta o segurança Naldo Antônio Silva Souza. Ele acrescenta que a testagem da nova urna também foi um exercício para as eleições deste ano. Vai ajudar porque a gente já está fazendo um teste e com este simulado no dia da eleição a gente está mais preparado para votar nos candidatos que escolhermos. Por volta das 12 horas, a eleição simulada que ocorreu no município, neste domingo, foi encerrada. De acordo com dados do TRE, 700 eleitores compareceram às urnas, o que equivale a um percentual de 7%. Quer ter acesso a mais conteúdos de notícias exclusivas deixe seu like e se inscreva no canal.